Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus É a sua alfa e ômega, início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus Tu és o alfa e ômega, início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus 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 Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és um alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim É o seu alfa e ômega, início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim, tudo em Jesus Tu és Jesus É o seu alfa e ômega, início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus